O ambiente é pra cá Camila, o ambiente é super familiar, isso aqui é a minha princesa Camila, dá uma lua ali Camila, oi, tudo bom? A minha esposa foi envergonhada, a esposa de isso também tá se escondendo, tá? E a gente vê, pessoal, que tudo que caminha no galismo, ele tem a influência política. O nosso manual de criação de mulheres foi uma luta muito grande, onde temos como principal protagonista, o senador Tomário Motto. Apesar que todos nós influenciamos nessa batalha, todos nós seguimos juntos, eu não digo sempre, a luta de todos nós, a causa é nossa e é pela preservação do nosso galo, das nossas tradições e da nossa cultura, tá? Mas se não fosse o senador lá, entendeu? Eleito pelo povo, agindo no Congresso Nacional, nossas chances seriam minhas. Nós vendemos que o manual de criação de maneiras, ele virou lei em três estados da federação já. O estado de Roraima, né? Por iniciativa do nosso deputado Jefferson Alves, que fez um trabalho brilhante lá, e é mais um galista em defesa da nossa tradição, da nossa cultura, da preservação do galo. Em Sergipe também virou lei. Na Paraíba também virou lei, tá? Eu vou pedir desculpa aos senhores aí, que normalmente não sei o nome dos deputados que tomaram a iniciativa em Sergipe, na Paraíba, mas a gente vai em outros vídeos, nós vamos citar, os que são merecedores. Em Pernambuco, a gente tem conversado bastante com o nosso maior representante, deputado Samuel Alves Pairo, que tem se mostrado um guerreiro, um lutador pela causa legalista, tá? E vamos, com certeza, fazer essa proposta de lei aqui, a gente junto vai trabalhar nisso aí, fazer essa propositura, e ele, como deputado estadual, propôs na LEP, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, que esse manual de terça de mandei se torne lei também em Pernambuco. Então, se vocês observarem a importância política, a importância da influência política, do poder de decisão, da representatividade ao lei, é fundamental, né? O Congresso Nacional é a casa do povo, é lá que se decide a legislação brasileira. E ela é eleita pelo povo para que estejam representados lá todas as parcelas da população, né? Então, quer dizer, pessoas ligadas à vaquejada são eleitas por vaqueiros e vão lá defender a vaquejada. Pessoas representadas das minorias, né? Todas as minorias. Eu vou citar uma ou outra para não esquecer e não ser injusto. Tem a representação de todas as minorias lá no Congresso Nacional. Tem a representação nossa também, tem sim, tem o senador Tamaro Mota nos representando, mas é muito pouco, o Brasil é muito grande. Nós precisamos, em cada estado da federação, eleger ao menos um deputado federal, pelo menos um deputado estadual, porque aí nossa força se multiplica. Nosso poder de decisão, nosso poder de influência, de legislação, né?